Todos os dias, centenas de famílias procuram desesperadamente por um tratamento para crianças desnutridas neste hospital em Baidoa, sul da Somália. Halima Dibrio, grávida de seis meses, está aqui com o seu filho de dois anos. Ela ficou preocupada assim que ele deixou de comer. De acordo com o Unicef, existem 200 mil crianças desnutridas na Somália, 50 mil das quais em estado severo e necessitando de tratamento urgente. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.